Nessa segunda parte da visita, eu perguntei o Agêla assim Tia Giel, você vai brincar o Tim John? Adivinha o que ele respondeu? Dá uma olhada Eu não vou deixar ele te bater não, cara É, dá um beijão neles É, meu amor Tá interessado nela, ela é sua irmã, meu filho A Nica é sua irmã, cara, você quer namorar sua irmã, credo Oi, meu amor, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Cadê o asão do Agêla? Oi, cadê o asão do Agêla? Mostra essa pro Tim John, mostra O que, não quer? Não quero Mostra essa pro Tim John, filho Por favor, mostra essa pro Tim John, grande Aquela asa bonita Cadê o asão, Gegê? Mostra Oi, Agêla A gente tá falando com a educação, filho Ai, que beijo bonito É, você que é fedorento, não sou eu Ai, que coisa mais linda Coisa mais linda Coisa linda, eita Agêla, mostra a asa grande pro Tim John Oi, meu amor Oi Mostra a asa pro Tim John, mostra Quem briga vocês dois Oi, meu amor Você quer vir comigo, Agêla? Hein? O que você quer? Você quer vir comigo? Ou quer me beliscar? Não pode beliscar É, não pode beliscar Vamos cantar uma música Você quer ir com o Tim John? Vem, vem comigo Vai com o Tim John, vai Oi, meu amor É, vem comigo Ele é teu amor, viu? Ele trata você bem Oi, meu amor Oi, Gigi Como você está? Você está lindo, cara Essa coloração é... Está brilhante, né, Tim? Qual a alimentação que você dá pra ele, Ana? Olha, eu dou muitos vegetais naturais E ração Ração de cruzado, né? Ração de cruzado Top, está muito bonito Apenagem Olha, pessoal, como vocês podem ver Apenagem, brilhante, ó Parabéns, Ana, pelos cuidados E você leva no veterinário quanto tempo? Agora, três meses Agora, três meses Prevenção Prevenção Saúde dele é ótima Nunca teve nada, né, meu amor? Parabéns Muito bem Parabéns Saúde, bem Ele nunca teve nada de saúde Muito bem Parabéns O Zeca, toca, toca o Zeca O Zeca quer te dar a mão O Zeca deu a mão pra você É O Zeca quer te dar a mão O que que foi, Nileu? Você quer ir na mão do tio, John? Você quer vir comigo? Quer? Ai, meu amor Ultimamente ele está apaixonado, John, mas eu não sei Vem, meu amor Vem, meu amor Confia muito não, John Você vai me pegar, cara Você quer Ele te deu bom dia Ai, meu amor Ô, meu amor Olha aqui, ele vem Vem Doido de pão É É Se preocupar, dá uma beliscada no tio, né? Como é que você está, ó Manda se inscrever no seu canal Manda se inscrever Ó, galera Se inscreve no canal Ele está com o canal novo aí Vamos fazer esse canal bombar GG, o bom camarada Né? Não é isso? Manda o pessoal deixar o like Manda Ai, meu amor É, é Manda o pessoal Olha que coloração bonita Dá um zoom aqui na penagem dele Olha que bonito esse rabo Olha isso Parabéns, Adil Você está muito lindo, cara Você vai vir comigo? Dá o pé Acho que ele vai, sim Acho que ele vai Eu nunca ia tomar beliscar Então vem com a mamãe Vem com a mamãe Você vai beliscar o tio John? Não vai beliscar o tio John Você vai beliscar, né? Eu vou Vocês dois vão me beliscar, né, cara? Você vai beliscar o tio John, filho? Ele falou Eu vou Olha o Nico Olha o Nico falando agora Eu vou Ele falou Eu vou O que você está falando, Anica? Ah, tirei o pó no gato Mas o gato Canta, Anica Maltratar os animais A versão dele é invertida É, é Muito bem, Adil Você vai beliscar o tio John? Você vai beliscar, vai? Você vai beliscar o tio John? Não, né Não Você vai beliscar ele? Ele falou que me liga Ai, está rindo Você está rindo de mim, né, cara? Ele vai me pegar Ele vai beliscar o tio John? É, vem pra tu ver Você não pega Né, filho? Oi Vamos ficar aqui um pouco nesse play lindo Eu acho que esse play é da Anica Ela está lá no outro Ela não vai reclamar Pessoal, se vocês gostam do Agel Curta nossas redes sociais Inscreva-se Ative o sininho E olha Não deixe de fazer comentário lá nas redes sociais Agel, olá seus amigos Ai, que criança linda Muito lindo Gente, muito obrigada E olha só A rede é arroba Agel, bom camarada Muito obrigada Beijos E até a próxima Dá tchau, Gigi Tchau, amigo